E volta com o cenário político desta segunda-feira, continuando com a vereadora Marlene de Cunha, do Partido dos Trabalhadores. A gente continua a nossa conversa. Antes tem a questão do porto de armas à Guarda Municipal, não é, Vunuvo? Pois é, Carol. Tem agora esse assunto que está cada vez mais próximo de sua confirmação. Aconteceu na manhã de hoje o curso de capacitação em armamento e tiro para a aquisição do porte de arma institucional da Guarda Civil Municipal aqui de Mossoró. A demanda já era esperada há quase uma década pela categoria. O treinamento inicial aconteceu no Teatro Lauro Montefilho. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito de Mossoró promoveu uma aula inaugural do curso que irá capacitar a Guarda Civil do município para aquisição do porte de arma institucional. A cerimônia contou com o secretário municipal de segurança, Clédio Nilson Moraes. Essa primeira turma já inicia hoje, com a aula inaugural hoje aqui, com a palestra sobre abuso de autoridade. Então, nos próximos 15 dias eles estarão em treinamento. Logo conclui o curso, a aprovação, será remetido os certificados para a Polícia Federal e, posterior à aprovação desses certificados, será emitido os portos. Então, acredito que no máximo em 30 dias já teremos uma parte da Guarda Municipal armada defendendo o cidadão Mossoróense. Mais de 200 guardas municipais devem participar do treinamento. Espera-se que até setembro a última turma finalize o curso, como explica o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. E agora nós vamos fazer o trabalho aqui, o curso de treinamento, para armar mais 240 guardas municipais. Essa é uma turma e até o dia 30 de setembro nós vamos ter a finalização da última turma e até o meio de dezembro, em si, nós teremos toda a Guarda Municipal, todos que estão nesse curso, mais de 240 guardas municipais armadas. A prioridade inicial será para as equipes com trabalho ostensivo nas ruas. O treinamento tem carga horária mínima de 160 horas. O comandante da Guarda, Tiago Fernandes, relata a importância do momento para a categoria. Foi uma demanda da Guarda Municipal que mais de 10 anos que a gente lutava e anseiava por esse curso, por esse treinamento. E hoje, realmente, a gente começa efetivamente esse treinamento e vai dar ao Guarda, realmente, a ferramenta necessária para a execução do seu serviço no dia a dia. Continuando nossa conversa aqui no programa de hoje, quero mandar um alô aqui para a Marilene. Seu recado já foi dado, viu, Marilene? A Marlei de Cunha. Vereadora, em relação à questão e todas as discussões sobre o piso, o reajuste do piso dos professores. A prefeitura tem explicado, fez rodadas de diálogos, tem explicado por vários aspectos, que eles dizem que é o aspecto jurídico, o aspecto financeiro, orçamentário e o político. Como é que vocês, os professores, os servidores públicos, vêm vendo os argumentos defendidos pela prefeitura? Olha, primeiro, os professores têm visto esses argumentos com bastante indignação, porque os argumentos, Carol, se repetem. A mesma coisa que outras gestões fizeram, o prefeito Alisson agora está fazendo, e de forma pior, porque ele está querendo desconstruir um plano de carreira que vem desde 2012, desconstruir uma tabela de que vem desde 2012, o piso salarial é no início da carreira classe 1, e é mantido os percentuais para os outros níveis. E aí a prefeitura busca os argumentos jurídicos, como sempre faz quando é interessante para o município buscar argumentos jurídicos. A prefeitura desenvolve uma linha de narrativa e quer obrigar a sociedade e aos professores a aceitarem essa linha de narrativa. E nós dizemos não. Primeiro, eu quero dizer assim, sabe que é triste, é humilhante os professores precisarem ficar todo ano tendo que ameaçar, fazer greve para ter seus direitos respeitados. Minha gente, é a educação que move uma sociedade rumo à esperança, ao futuro. E os professores estão em sala de aula, como eu falei há pouco, péssimas condições de trabalho, desumanas. Eu estive hoje em uma sala de aula que a professora não conseguia passar de lado entre uma carteira e outra, com a sala superlotada, e sem auxiliares, com os estudantes com diversos níveis de aprendizagem, e ele ter ainda que lutar para que o seu direito seja respeitado, para que a educação não fique se arrastando em um mínimo, em um piso que é mínimo, e que a prefeitura está tentando tratar como um teto. Como se os professores tivessem que passar 30 anos sem poder, sabe, ganhar um salário digno. E esses profissionais, eles cuidam dos nossos filhos muitas vezes mais do que nós. A gente passa, nossos filhos passam mais tempo com os professores e professoras do que com os pais, com as mães. São os professores que percebem se a criança está com problema de visão, se a criança está com problema de audição, se a criança está com problema psicológico. São professores que percebem isso. Se a criança está sofrendo algum bullying, muitas vezes se a criança está sofrendo assédio em casa, são professores que percebem isso. E ajudam na educação. E aí a gente vê o município de Mossoró criando estratégias, narrativas para colocar a sociedade contra os professores, e usando fatos que não são verdade. Eu preciso dizer aqui. O município disse que apresentou os números. Eu vou logo falar aqui porque eu fico indignada com algumas coisas. O procurador disse que o impacto seria por ano de 44 milhões de reais. Como que nós vamos saber se o impacto é realmente 44 milhões de reais? E se for 44 milhões de reais? Porque não vale a pena o município investir na educação, que o município investir na valorização dos professores e professoras. Olha, o que foi mostrado na secretaria, na reunião, foram os números do Fundeb. Números de Fundeb nós já temos, eu acompanho todos os meses. E sei que o ano passado, por exemplo, a prefeitura de Mossoró arrecadou mais de 104 milhões de Fundeb. E sei, por exemplo, que esse ano, entre janeiro e fevereiro, a prefeitura arrecadou mais de 3 milhões a mais do que janeiro e fevereiro do ano passado. E sei também que a lei, e a sociedade precisa saber, que os recursos da educação não são só Fundeb. Fundeb é uma cesta de impostos. Mas a prefeitura não disse, eu perguntei, quanto de IPTU a prefeitura arrecadou? Porque 25%, no mínimo, pela Constituição, do IPTU, é para a educação. A prefeitura não mostrou números quanto de IPTU arrecadou? A prefeitura não mostrou números quanto de ISS arrecadou? Imposto sobre serviços. 25% desses impostos é para a educação. 25% do ITBI é para a educação. Então, 25% é o mínimo. A prefeitura não mostrou esses números. Então, essa luta aí, essa guerra de informação, é desigual para nós. Ela não é justa. Porque a prefeitura é quem tem os números, apresenta os números que ela quer, recortando a parte que é de interesse dela. E nós, professores, temos que simplesmente aceitar que aqueles números correspondem à realidade. A prefeitura faz uma previsão de arrecadação sempre abaixo do valor que vai ser arrecadado. Eu fui acompanhar a arrecadação própria do município, e ano a ano, sempre o que é arrecadado é 30% a mais do que o que foi previsto. Ou seja, o município está dizendo, então, que ele não pode investir o mínimo, ou que ele tem que investir só o mínimo em educação? Porque, eu repito, não aceito que o município de Mossoró não tenha investido pelo menos o mínimo em educação, que é os 25% previsto que a Constituição determina. O município de Mossoró não fez. De todos os recursos arrecadados no município, comparado com outras áreas, sabe quanto o município investiu ano passado em educação? 14%. 14% é que o prefeito Alisson acha que é o suficiente para valorizar a educação pública, e não é. Então, a educação não precisa de discurso, não. A educação precisa de prática. Nós precisamos ver, nas salas de aulas, condições dignas de trabalho, professores valorizados com seus direitos respeitados, com seu plano de carreira respeitado. Para que a gente tenha na sala de aula professor especialista, professor mestre, professor doutor. É isso que nós queremos na sala de aula para educar nossas crianças. E não os professores tendo que morrer dentro da sala de aula, preocupados com tratamento indigno e sem ter condição de ajudar as crianças que também precisam e têm direito ao ensino de qualidade. Então, a educação pública de Mossoró está muito longe de ser uma educação de qualidade na prática. No discurso se diz muita coisa, se faz vídeos bonitos e que não corresponde à realidade. Basta você, mãe, pai, entre na escola do seu filho, vá lá, veja quantos alunos têm sala de aula, vá no banheiro, abra a pia, olhe a cozinha, vá, verifique. Veja se o professor ou a professora da sua filha tem condição de ensinar com qualidade. Você que tem um filho autista, que você tem um filho com uma necessidade especial, vá olhar qual é a condição que ele está tendo. Agora, a culpa não é dos professores nem dos profissionais, é de quem falta o apoio dentro das escolas municipais. Então, a realidade é muito, muito distante do que tenta se mostrar através de produções que a gente pensa que não é nem aqui em Mossoró que ela acontece. A gente tem aqui muita gente participando. Não sei se vou dar conta, viu, Marleito, mas vou tentar acelerar. Rodrigues Serafim diz o seguinte, 2017, primeiro ano da gestão anterior, foi necessário adiar o início do ano letivo em virtude da situação encontrada nas escolas. Mesmo com a atuação de gestores com competência, sendo estes muitos professores, sendo estes muitos professores, a senhora os chamou de lacaios. Então, a vereadora não acha que exagerou? Não. Primeiro, não chamei de lacaios professores. Se chamei, é quando estão na gestão e que não estão pensando em valorizar a educação. Está certo? Porque as pessoas, o que é que pensam? A gente tem uma linha de defesa da educação, militante em defesa da educação. E as pessoas, quando estão na gestão, algumas delas, algumas, elas se preocupam mais em defender o gestor, esquecem da educação. Mas isso acontece muito raramente com quem é professor efetivo do município. Normalmente, são pessoas, cargos comissionados, que eu até entendo, estão defendendo o seu emprego. E para defender o seu emprego, precisam, às vezes, fechar os olhos para muita coisa e negligenciar a educação. Então, independente de 2017, 2018, 2019, 20, 22, e sempre na minha vida, sempre, desde que eu pus os pés a primeira vez em sala de aula, defendo a educação com força, com unhas e dentes, como se diz. Sabe por quê? Meu caro colega que perguntou aí. Porque eu sou o resultado do que a educação é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Quem tem uma vida pobre, muito pobre, o único instrumento que ela tem para poder transformar a sua vida é a escola. E essa escola é a escola pública. Por isso, eu defendo a escola pública todos os tempos, em todos os momentos, contra quem quer que seja. A gente tem aqui o Luiz Ares, lembrando que a ultrassonografia não está sendo feita pela Secretaria de Saúde, em Mossoró. Eita, Luiz Ares! Tem muita coisa na saúde que está faltando. Muita mesmo. Hoje, entre as visitas nas escolas e em algumas unidades básicas de saúde, a gente tem encontrado sérios problemas, que não dá tempo de tratar de tudo. Mas, por exemplo, a ultrassonografia, falta medicamentos. Hoje, uma pessoa que é acompanhante de alguém de acamado, ela falou da situação que não está recebendo o que é necessário e o que antes recebia, como, por exemplo, gases, álcool, ossoro e uma série de produtos que as pessoas recebiam e que hoje não estão recebendo ou estão em quantidade muito pequena. A questão dos dentistas é uma situação séria. Eu estive hoje em uma unidade básica de saúde que não tem a caneta do dentista para fazer a restauração. Em outra, não tem o fio para fazer a saturação, suturar o procedimento. Então, assim, tem vários problemas que a saúde é um... A gente ainda também vai visitar todas as unidades básicas de saúde para detectar cada ponto que está faltando. Muita gente participando com a gente. Não temos mais tempo. Vereadora Marlene de Cunha, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço e dizer à população que nós estamos fazendo de tudo para não precisar entrar numa greve. Mas, se for necessário, nós vamos fazer sim, porque nós vamos defender os direitos, a valorização dos professores e a valorização da educação como prioridade nesse município. Seja sempre bem-vinda, vereadora Marlene. A você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Ferreira, Júnior dos 12 anos, João da UPA, Carmelita, Graça, Frank e Enoch. Muito obrigada pela participação. Amanhã a gente se encontra. Muito obrigada pela audiência. Até lá. E aí E aí E aí